Alô, alô! Sejam muito bem-vindos! Começa agora mais um episódio do podcast Aluciência. Eu sou Arnone. Eu sou Lucas Andrade. Eu sou Marx. E hoje temos conosco novamente a presença de dois grandes amigos, o Rafa e o Beto. Pessoal, um prazer recebê-los novamente. Valeu, valeu. Prazer é nosso. Prazer é todo nosso. O Rafa e o Beto já estiveram no nosso episódio 42, que era ilusionismo, mágica e mentalismo. E eles também têm uma peça que tá em cartaz atualmente, correto? É isso mesmo. A gente tá em cartaz com inconscientemente. É uma peça que mistura psicologia com mentalismo, que é um tipo de mágica, né? Ilusionismo. É aos sábados. Como a gente não sabe, né? Quando o programa vai ao ar ou mesmo quando a pessoa vai ouvir o programa, a gente gosta de falar pra visita nosso site inconscientemente.com.br ou nossos canais em redes sociais, inconscientemente. E dá uma olhada lá onde a gente tá. A gente pretende viajar o Brasil ainda, enquanto ainda existe o Brasil. E aí a gente quer fazer uma turnê por capitais e tal. É, então vocês têm que viajar nessa próxima semana, assim, né? A gente... Vamos ter que lançar amanhã o episódio pra garantir. A gente tem que vai ter Brasil ainda. Não, mas fala quem são vocês. O que vocês fazem? Quem são vocês na fila do Bandejão? Bom, eu sou o Beto. Eu sou psicólogo de formação. Estudei aqui na Punta de São Paulo. O Rafa também não conseguiu falar dele, mas a gente se conheceu na faculdade. E eu, desde que me formei, acabei seguindo por uma carreira a mais em empresa. Porque eu trabalhei algum tempo em RH, depois fui trabalhar com consultoria. E mais recentemente, junto com o Rafa, a gente desenvolveu esse espetáculo. E, na verdade, uma linha de trabalho diferente, que é uma forma de divulgar a psicologia usando uma forma mais lúdica, né? Então, o mentalismo veio por aí. A gente criou, então, esse espetáculo pra falar de temas de comportamento, de como a gente pensa, como a gente age, como a gente se comporta, como a gente faz escolhas. Enfim, tudo isso de um jeito mais descontraído e mais leve, pra tentar divulgar mesmo a psicologia como ciência, né? Que é uma coisa que a gente acredita muito. Muito bom. Que é tão pouco divulgada por aí, né? Pois é. Pois é. Então, e eu sou o Rafa, né? A outra metade do inconscientemente. Também fiz psicologia, como o Beto falou. Eu fui mais pra área de educação. Fui professor infantil durante 10 anos. Criançada de 3, 4 anos. Foi a maior parte do tempo que eu fiquei na escola. E aí surgiu essa oportunidade de fazer, pensar uma peça de teatro que misturasse mágica, que eu e Beto eram uns mágicos desde a faculdade também. E aí a gente bolou. Esse texto tem sido muito... Eu ia falar divertido, mas mais do que divertido. Tem sido uma possibilidade profissional nossa, assim, que a gente tem gostado muito de fazer. E a gente tem gostado muito de assistir. Eu, particularmente, fui 3 vezes. Que legal. Eu fui uma só, mas eu já tô me aguando pra ver de novo. É muito bom, galera. Inclusive, foi um presente de Natal da minha mãe. Levei minha mãe, meu pai, a família lá. Ah, que legal. E eles gostaram muito. Que bom. Ah, inclusive eu acho que temos desconto, né? Pros ouvintes do Adociência. Ainda temos? Temos, né? Vocês têm que contar lá no código promocional ouvintes da Adociência. Então, quem quiser comprar, tem 20 reais de desconto, né? No valor do ingresso. Tem que colocar lá o tipo de ingresso. Beto lá no site certinho. Escolhe Adociência. E como código promocional, coloca Adociência. Tudo junto, 2019. Tem que responder um quiz rápido sobre coisa de evolução. Um teste pra ver se escuta mesmo o programa. E em quem votou, né? Até pra cumprimentar, tem que responder esse coisa. Não, foi na moeda, né, galera? Bora lá, então? Bora. Bom, galera. Antes de começar o nosso programa, só um recado rápido. As nossas amigas do projeto Ignite, a Graciele Gino e a Maria Letícia Bonatelli estão organizando um curso voltado pra galera de biociências, pesquisadores, jornalistas, entre outros, buscando construir práticas diferentes pra divulgação e comunicação científica. Então, a ideia é realizar uma série de discussões a respeito da prática da divulgação, além de ter um espaço de criação em conjunto. E esse evento será realizado aqui em São Paulo, no Espaço Lilozone, nos dias 23, 24 e 25 de agosto de 2019. E duas coisas importantes. Pessoas do Norte e Nordeste podem pedir um apoio financeiro para vir participar do evento. E isso é bem importante pra que esse evento não seja somente pro pessoal do Sul e Sudeste. E, por fim, as inscrições vão até o dia 28 de junho. Então, repetindo, 28 de junho é o prazo final das inscrições. Então, entra lá no site do Ignite, o ignite.com.br, se inscrevam e vejam mais informações sobre esse evento. É isso aí, galera. Vamos aproveitar. O evento vai ser bem bacana e vai dar pra construir e aprender uma série de coisas juntos. É isso aí. Nos vemos lá, então. Beijos e bom episódio. Tchau. Tchau. Quando o absurdo se estende e passa a ser levado a sério por cada vez mais gente, algo grave é acontecendo. Embora as expectativas para o século XXI fossem carros voadores e hoverboards como o de Martin McFly, ainda estamos discutindo uma questão que foi resolvida há muitos séculos, o formato do nosso planeta. Porém, não pretendemos aqui provar o óbvio, mas sim tentar começar uma conversa sobre os fenômenos, inclusive sociais, que estão por trás do terraplanismo e a importância do ceticismo para que, de fato, consigamos construir o conhecimento. Bom, acho que quando a gente teve a intenção de gravar esse episódio, a gente até ficou pensando, ah, vamos falar de terra plana, vamos tentar mostrar evidências do porquê a terra é plana ou não. Mas aí a gente ficou pensando e falou, acho que é um tema tão batido já, acho que mais do que ficar mostrando evidências do porquê a terra não é plana, vamos tentar entender o porquê que ainda, em 2019, tem gente que acredita que a terra é plana. Elas, obviamente, entram numa categoria, porque, assim, duvidar da ciência e do conhecimento científico sempre aconteceu e acontece até hoje com vários temas. Por que a gente escolheu a terra plana? Porque é um tema relativamente muito óbvio, assim, pra gente. Sendo bem sincero, com todo respeito a você terraplanista que nos ouve, é muito óbvio saber que a terra é plana. Porque, sei lá, por exemplo, você fala transgênicos, essas coisas ainda tem um certo debate, a galera ainda não tem tanta informação, tudo, apesar da gente, enfim, tentar mostrar que é seguro. Mas a terra plana é uma coisa que, como o Marcos falou, há séculos, assim, acho que é um tema que já era pra estar enterrado e ele voltou à tona muito recentemente e tá crescendo bastante. Então a gente queria aproveitar a presença de dois psicólogos aqui pra perguntar por que que ainda existe terra plana em 2019? Na lata, sim! Não, antes eu queria dizer que se você começou a ouvir esse episódio achando que a gente vai dar argumentos do porquê a terra não é plana, então não é pra isso que a gente tá aqui hoje, né? Então a gente vai linkar alguns programas bem legais, entre eles tem o canal Nostalgia, que ele fez, tipo, um 20 minutos só explicando por que que a terra não é plana e as evidências, certo? Então, olha lá, certo? Hoje a gente vai falar sobre o fenômeno, por que que as pessoas acreditam, né? Acho que, pra deixar claro... E pode ser estendido pra outras questões, né? Exatamente. De teorias conspiratórias e outras coisas também que eu acho que dizem muito de quem somos nós como espécie. Exato. Talvez, assim, se a gente puder começar fazendo um breve passo atrás e puxando um recorte da psicologia, né? Então a gente, obviamente, a gente vai trazer aqui algumas hipóteses e algumas formas de olhar pra esse fenômeno, mas não se limita a isso, né? Essa é a nossa lente, a forma pela qual a gente pode olhar o fenômeno. E a gente poderia, então, entender o porquê a gente faz algumas coisas que a gente faz, né? De onde vem o nosso comportamento? E como se estabelecem os nossos padrões de comportamento? Vocês conhecem a fundo a biologia, conhecem mais o aspecto de como a gente evoluiu como espécie, sabem que a gente tem uma característica que é de ter padrões de comportamento reflexo. Então tem muitas coisas que a gente faz, que foram ao longo dos milhares, milhões de anos em que a gente foi evoluindo como espécie, acontecem de forma automática, né? Então se você põe a mão no fogo, você tira a mão, você não precisa pensar nisso, não é consciente. Esse é um comportamento reflexo que evoluiu com a espécie. Assim como um comportamento reflexo, a gente tem um tipo de comportamento que é o comportamento operante, que é aquele que a gente vai ao longo da nossa vida, desde que a gente nasce, na nossa história de vida, ele vai se instalando no nosso repertório. O que faz com que ele se instala é uma seleção parecida com a seleção natural, que é a seleção por consequências. Então o que isso quer dizer é que toda vez que a gente se comporta no mundo, a gente opera sobre o mundo, há uma consequência. Essa consequência, sendo super simplista, ela pode reforçar esse comportamento de uma forma positiva, ela pode simplesmente não ter nenhum tipo de vínculo com ele, a gente vai dizer que esse comportamento não teve consequência, ele foi extinto ou teve extinção, ou ela pode ser punitiva. Isso sendo bem simplista. Você dá um exemplo de alguma dessas coisas? Claro, se eu chego aqui pra vocês, como eu cheguei hoje, e eu estendi a mão pro Arnone, e ele me estendeu a mão de volta, e a gente se cumprimentou. Por que eu estendi a mão pra ele? Porque é uma convenção, e toda vez que você estendeu a mão, a pessoa segurou, certo? Se toda vez que eu fiz esse comportamento, ele foi seguido de uma consequência, que pra mim foi reforçadora, eu tendo a estender a mão as próximas vezes que eu encontrar alguém, porque eu generalizo isso, então qualquer ser humano que eu encontrar, provavelmente eu vou estender a mão, isso vira uma convenção, e isso vira automático. Mas se você mudar de cultura, por exemplo, e for uma cultura cujo cumprimento não é cumprimentar com as mãos, e pode ser, sei lá, flexionar a cabeça, alguma coisa assim, quem sabe o seu comportamento, apesar de você ser brasileiro, e ter isso colocado dentro de você durante todo esse tempo, você vai aos poucos perdendo esse comportamento, porque você mudou de cultura e de estratégia. Então esse comportamento entra em extinção. Uma coisa que é engraçada, nisso que o Beto falou, é tão convenção na nossa cultura mesmo, que se alguém te estende a mão, por mais que seja um desconhecido, e você não estende de novo, é meio constrangedor isso, né? Exato. Então não necessariamente você precisa conhecer a pessoa, mas já tá tão enraizado na nossa sociedade, que quando alguém estende a mão pra você, conhecendo a pessoa ou não, você vai e cumprimenta ela mesmo. Exatamente isso. Então a gente só tá contando essa história pra dizer assim, quando eu quero entender por que um comportamento acontece, e aí a gente pode entender comportamento como escolhas, ações, pensamentos, e aí a gente pode entrar no campo dos comportamentos encobertos, que são aqueles que só eu sei, tá dentro da minha cabeça, também é um comportamento, eles acontecem num contexto e eles têm uma função. Todo esse preâmbulo pra dizer assim, que quando a gente olha pros terraplanícias, se a gente for primeiro pensar quais são os comportamentos que estão acontecendo ali, então um deles é acreditar em algo que tudo leva a crer, ou todas as evidências mostram que não é compatível com o mundo material. Mas as pessoas têm um comportamento de acreditar. Por quê? Qual é a consequência pra essas pessoas que são terraplanistas de sustentar essa crença? O que tá reforçando essa crença, né? E aí acho que vale um gancho com o documentário do Netflix, pra quem não assistiu, enfim, ou já assistiu, lá eles fazem um documentário contando sobre a comunidade, sobre os grandes nomes, os ídolos dos terraplanistas e tal, e mostra como é a vida dessa galera, como eles interagem, como eles estão convivendo e tudo mais. E fica muito nítido quais são os elementos lá que são altamente reforçadores pra essas pessoas. Ou seja, elas não são loucas, elas estão lá porque o ato de acreditar naquilo é consequenciado por uma série de reforçadores. E fica nítido quando você assiste o senso de comunidade, as amizades que as pessoas fazem, o fato de elas se destacarem às vezes de uma vida que pra elas era corriqueira, normal, e elas se tornam pessoas diferentes, elas são reforçadas porque elas chamam atenção, elas estão na mídia, elas vão pro YouTube, elas são entrevistadas, tem um monte de reforçador envolvido ali. Inclusive o cara mais famoso, ele tem uma camiseta com o nome dele, dizendo que ele é esse cara. Nossa, esse cara se ama, velho. Nossa, eu entendo. Tem um elemento legal isso que o Beto tá falando, da formação do grupo, da formação da comunidade. Isso tem muito a ver com a nossa espécie, pensando evolutivamente. A gente é uma espécie social que formou o grupo, a gente evoluiu dessa forma, foi a forma que a gente encontrou, e eventualmente os grupos são formados e algumas pessoas ficam excluídas desse grupo. E isso já é mostrado em vários estudos, que as pessoas que têm mais chance de acreditar em teorias conspiratórias são exatamente as pessoas que estão mais à margem de grupos sociais. E fica muito claro isso no documentário, nas entrevistas que eles fazem dos youtubers, etc., quando eles falam, mas aqui a gente tem um grupo que não pode se romper, eu não sei o que eu faria, se esse grupo, se houver algum tipo de rompimento. Inclusive assim, negando deliberadamente os experimentos que eles mesmos fazem. Então, isso é muito louco, porque é um apego àquela formação daquela comunidade que eventualmente o cara nunca teve, as pessoas nunca tiveram, e agora elas têm. Romper com isso e com essa eventual fama que o Hernando destacou, seria muito doído. E a gente pode sempre lembrar que a gente está falando de algo que é quando esse comportamento é reforçado e a gente mantém ele no nosso repertório, a gente nem sabe necessariamente qual é a razão dele estar lá. É uma coisa que não se faz consciente. Então, por mais que você apresente as evidências para essa pessoa do que ele está fazendo, ele pode negar das formas mais... Faz um malabarismo absurdo para mostrar que aquilo que ele está fazendo... Ah, eu até entendo que exista essa coisa de querer pertencer a um grupo, mas veja, eu fui excluído do grupo da minha família, por exemplo, para virar terraplanista. Ou seja, a sua teoria caiu por terra. Não é por isso que eu estou aqui defendendo o terraplanismo. E quanto que isso não acontece no nosso dia a dia com tudo o que a gente faz, né? Lembrando, a gente está falando de um fenômeno humano, ou seja, ele se enquadra, né, diferentes graus, níveis, a todos nós. Sim. Esse é o ponto. Então, quais são os nossos vieses, quais são os nossos pontos cegos, sabendo que todos nós temos, até porque a gente é um ser mais emocional do que racional, nas decisões do nosso dia a dia. E aí, né, já entrando um pouco na discussão do ceticismo, como uma arma para o método científico, a ciência se mostrou algo muito poderoso para mostrar aspectos do mundo que nos cerca como realidade, entre aspas, verdades. Eu não gosto de falar que a ciência busca verdades, ela busca mais desprovar aquilo que não é. E ela é mais um método do que um objetivo em si de buscar a verdade, né? Mas, assim, a ciência tem um método, tem a vacina contra os nossos próprios vieses na nossa, vamos dizer assim, nas bases dela, que é mais ou menos assim. Eu coloco a minha teoria no cheque mate o tempo, ou em cheque, o tempo inteiro. Não no cheque mate, senão você perdeu, né? Mas em cheque o tempo inteiro. E se eu não coloco, o meu colega do lado coloca. E a ciência, ela não é formada em cima das ideias de uma autoridade, em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra. Não. As autoridades pouco importam. São as ideias que têm vida, e umas têm uma sobrevida maior do que outras, algumas hipóteses são melhores do que outras, nesse sentido de sobreviver a várias tentativas serem colocadas em cheque. Então, a ciência é uma forma interessante, que a gente, como espécie, apesar de emocional, é uma forma interessante que a gente achou de descobrir coisas que vão além dos nossos próprios vieses. Acho que aí vale mostrar que... E até no documentário do Netflix, isso mostra bem claramente como que eles, os terraplanistas, se juntaram para fazer simpósios científicos, estou fazendo uma aspa com os dedos, para tentar falar sobre o terraplanismo. E aí eles compram aparelhos, e aí se não dá certo, se o resultado que eles fazem, eles montam um experimento, e se o experimento não dá o resultado que eles querem, que é a terra é plana, eles falam, não, deu errado. Aí eles adaptam, adaptam as metodologias deles, os equipamentos deles, até dar o resultado que eles querem. Aí eles falam, aí agora deu certo. E eu trabalho numa escola, né? E uma coisa que eu sempre falo para as crianças é, meu, não é o experimento deu certo ou deu errado, tem o esperado e o não esperado. E os dois, eles revelam algo sobre a natureza, sobre aquilo que você está investigando. Se você ignorar, toda vez que der o que você não espera, isso não é ciência, entendeu? Acho isso muito importante a gente lembrar isso para o ouvinte, que o nome disso é viés de confirmação. Toda vez que você faz uma pergunta, você cria uma hipótese, e você tenta, na verdade, desprovar, como o Rafa disse, desprovar a sua hipótese, né? Tipo, você tenta confrontar ela, e não prová-la, né? Isso é, é você ter a hipótese de estimação, que a gente até chama, né? Você quer provar a sua hipótese, cara, isso daí não é científico. Os métodos científicos não contemplam esse tipo de coisa, assim, isso daí é você só querer reforçar uma coisa que você já, antes mesmo de testar, é você querer adequar a realidade com concepções prévias que você já tem. É forçar a realidade. Você está buscando a explicação de um fenômeno, só que você já está buscando, pensando numa realidade que você já tem, numa concepção prévia que você já tem, e você acaba, como você falou mesmo, dando esse viés de confirmação para provar a sua realidade, independente do resultado que for. Sim. Uma coisa que é interessante do documentário que o Beto falou, é que nessa montagem de experimentos que eles fazem, são experimentos muito bem elaborados. Pelo menos no documentário, se eu não me engano, três ou quatro experimentos muito bem elaborados, em que há medições sérias sendo feitas. Então, isso mostra, para mim, duas coisas, principalmente. A gente não está falando com pessoas que são desprovidas de intelectualidade, ou de um conhecimento básico, ferramental, de criatividade para explorar um experimento, que é uma coisa que a gente precisa em ciência, que é essa criatividade para testar a sua hipótese. A gente está falando, a questão é muito maior, muito mais envolvida com o aspecto de grupo do que com a questão da inteligência. Acho que esse é um mito que a gente precisa desconstruir em relação a essas teorias conspiratórias, que é, a gente não está falando com gente burra, a gente está falando com pessoas que são inteligentes, só que elas estão formando um grupo, assim como a gente forma em diversos ocasiões, como o Rafa falou. A gente tem que entender quais são as nossas vertentes, entre aspas, religiosas também, nas quais a gente nega alguns aspectos do conhecimento para continuar. E os experimentos, como você bem falou, não só eles são inteligentes, como eles, aparentemente, eles estão realmente dispostos a ver onde aquilo vai dar. Então, um exemplo que tem no documentário, eles compram lá um giroscópio de 22 dólares, e segundo os cálculos que eles fazem, se a Terra realmente fosse redonda, de acordo com a inclinação que ela tem no momento que ela é de rotação, eles poderiam ver essa inclinação acontecendo lá. E eles botam o giroscópio e ele dá exatamente o cálculo que confirmaria que a Terra, de fato, é redonda. E aí, eles caem num erro, que é um erro clássico de ignorar a evidência positiva. Exato. Os dois clássicos, é você ignorar a positiva e discordar da negativa. Mas, eles não desistem, eles recebem essa evidência que vai contra, mas, vamos guardar essa por enquanto, vamos fazer mais um. Aí, tem o do laser, que eles vão lá e colocam um laser que vai atravessar um espaço de não sei quantos quilômetros, e se é o laser, se a Terra realmente tiver a curvatura da Terra, o laser vai sair de um ponto e quando chegar lá no outro, ele vai estar mais baixo. E aí, não vou dar spoiler, porque o final é muito bom. Muito bom, mas eles fazem e também tem um resultado que você vê que mexe com as pessoas de um jeito que o cara tem quase uma pane, de assurância cognitiva. Quando ele vê aquilo, dá uma pane no cérebro e fala, meu, o que está acontecendo? Não, e o mais interessante é que assim, eles têm um, nesse do giroscópio o nome do aparelho, eles estabelecem como vai ser o experimento, aí não chega ao resultado que eles tiveram. E aí, o que eles fazem? Eles reformulam o experimento. Então assim, e eles reformulam duas ou três vezes, se não me engano. Eles colocam uma camada. Colocam dentro de uma caixa, lá, X, mas assim, o que é interessante disso, eles continuam mantendo uma criatividade necessária para a produção do conhecimento científico, porém de uma forma metodologicamente equivocada, que é, espremer o experimento para ele dar o resultado que você quer, e ainda assim, não deu, né? E a gente sabe por quê, mas o interessante é que isso, para mim, reforça a questão de não serem pessoas toscas fazendo. Eu acho que tem uma outra questão envolvida e que a divulgação científica ignora muito. Quando eu assisti o documentário pela primeira vez, eu falei para a galera, o divulgador científico tem que assistir esse documentário, porque a gente trata as teorias conspiratórias de uma forma meio superficial, e foi um pouco do que surgiu a ideia do episódio, de a gente tentar entender isso como um fenômeno mais social. Imagina que uma pessoa frente a uma dissonância cognitiva, como o que o Beto descreveu, que é, eu estou esperando um resultado e esse resultado não se mostra. Tem um momento que abala a sua concepção de mundo, você fala, mas eu acreditava nisso e eu tive um resultado negativo, isso não se comprovou. Você tem duas hipóteses, ou você abraça a nova evidência e você fala, ok, a minha visão de mundo não era tão certa quanto eu imaginava, ou você nega a nova evidência e fica com a sua visão de mundo intacta, levemente mexida, mas você fala, não, eu tenho certeza que aquilo está certo, ou seja, tem algo errado no meu experimento que não está me dando o resultado que eu gostaria. E o problema é que, vamos dizer, todo mundo tem isso até certo ponto, porque a gente vive assim. É importante que a gente tenha um modelo de mundo minimamente constante para que a gente possa viver o nosso dia a dia normal, como espécie, a gente evoluiu com esse sentido, entre aspas, a gente acabou evoluindo dessa forma. Porque você, acreditando que as coisas são constantes e que eu enxergo o mundo médio, essa terra média onde tudo acontece em determinada velocidade, que eu enxergo esse espectro de luz, então esse é o espectro certo e é tudo que existe e tudo mais, você segue a sua vida, você segue porque você sabe que você pode fazer algumas previsões e essas previsões vão dar certo. O problema é que a gente é muito limitado na nossa forma de perceber o mundo, perceber o outro, então tem um exemplo clássico de dissonância cognitiva que acontece não só no meio científico, mas no meio pseudocientífico. Então a gente vai falar de signos, que eu acho que não vai dar muito bafafá aqui no... Bafafá é um termo muito antigo? É um pouquinho. Buxi. Buxi, obviamente. Que assim, a gente vai falar de signos como uma pseudociência, não é, não traz resultados, isso já foi provado, desprovado, não sei o que, mas as pessoas continuam tendo isso como parte do seu cotidiano, de uma forma ou de outra. E como a dissonância cognitiva acontece com as pessoas que seguem, eu não sei se eu acredito ou não, mas eu sempre dou uma lida no meu horóscopo. Então a pessoa, ela vai começar um trabalho novo, ela tem um encontro que eu acho que vai ser legal com uma pessoa que eu acho que vai ser legal, de repente eu vou começar a namorar nesse fim de semana. E ela olha o horóscopo naquele dia e tá assim, não tente nada muito novo, ou não é o momento, os astros não... Nessa hora você fala assim, ah, mas o horóscopo é uma grande besteira, não precisa, né, quem dizia, como é que isso pode se generalizar, não tá dizendo nada. Em compensação, se aquele horóscopo dissesse assim, é o momento de novas empreitadas, ou semeie novos contatos, nessa hora você tende a ver aquilo como um sinal de que, pô, realmente, então agora é a hora, agora... Então você tem uma pré-concepção e frente a uma dissonância cognitiva você nega a hipótese e você fica com, ah, não, quer saber, o horóscopo não é tudo isso. Em compensação, se o horóscopo falasse algo que você gostasse, você ia falar, tá vendo, os horóscopos têm seu tom de realidade, dizem um pouco do mundo real. Acho que uma coisa que também tem que ser levada em conta é que essas pessoas que, enfim, mantêm essa concepção de mundo delas, obviamente elas conseguem frente a uma dissonância cognitiva, elas conseguem, às vezes, mudar de opinião, mas para coisas menores, assim, né? A gente pensa como o mundo funciona. Ah, eu achava que tal coisa funcionava dessa maneira e vi que não. Tudo bem, eu consigo abrir mão disso porque isso é uma coisa mais periférica na minha vida. Agora, por exemplo, uma pessoa, sei lá, um exemplo, que é muito religiosa, fervorosa a vida inteira, ou então que realmente leva astrologia, signos como uma coisa central na vida dela. A partir do momento que ela se confronta com algo que desmente uma coisa que é tão central na vida dela, aí é muito mais complicado, né? Não que ela não abra mão da visão de mundo dela para outras coisas menores, mas quando é uma coluna central da vida dela, enfim, do caráter dela, essas coisas, aí ela tende a ignorar mais, não? Eu concordo totalmente. É como se a gente pensasse assim, uma analogia, é como se todas as nossas crenças entre as coisas fossem se formando em uma teia. E aí tem uma delas que está ali e que ela se liga com várias. Então tem vários reforçadores ou várias coisas na minha vida que são muito importantes que estão ali acessadas em um desses pontos. Se alguém chega para mim e questiona esse ponto, cara, olha o que está em jogo. Você está questionando uma coisa que se eu sequer considerar que não é verdade, vai desmoronar um monte de coisa na minha vida. Eu vou deixar de ter acesso a um monte de coisa que para mim é prazeroso. Que sejam eventos internos. Por exemplo, eu pensar sobre a Terra ser plana está associado a experiências de pessoas legais, de convívio, do congresso que eu fui e eu conheci várias pessoas legais, do vídeo no YouTube que eu gravei, da autoestima que eu recebi, que eu adquiri. Então só a crença ela já por si só já se torna algo reforçador. Olha que interessante, só de pensar isso para mim já é prazeroso. Então você vai mexer com isso? Cara, você está mexendo com muita coisa dessa pessoa. Pensei num exemplo que falar de signos principalmente acho que para esse tipo de audiência parece mais um exemplo bobo como Terra plana, imagino. Mas imagina que você tem um caso de um namoro longo ou um casamento mesmo e que aquele casamento faz parte de tanto tempo da sua história, aquele namoro e tudo mais, que você nem mais nota se aquela pessoa faz parte da sua vida da mesma forma. Se você ainda gosta dessa pessoa da mesma forma, se essa pessoa te trata bem. Acho que a gente vê cada vez mais esses relatos de... Acaba sendo mais no lado das mulheres de relacionamentos abusivos de longa data. A gente escuta muito principalmente falo das mulheres porque tem um lado da imposição física do homem que pode inclusive ir para a violência física e tal então costuma ser mais comum mas use como quiser pode ser um homem contra o outro homem eu não quero entrar nessa problema nenhuma. Mas a questão é você está num relacionamento de longa data e aquilo faz tão sentido para você que você nem questiona se aquilo realmente é o caminho correto. Então ao invés de pensar só em dissonância cognitiva como é tão fácil de ver que o signo é uma besteira pensa na tua escolha profissional pensa em coisas que realmente são parte do seu núcleo sabe? As coisas que você escolhe que se você questionar realmente vai desmoronar grande parte dos alicerces da sua vida então é melhor deixá-las quietas e mais do que deixá-las quietas de uma forma consciência isso nem passa pela sua cabeça como uma forma de proteção para o seu dia a dia então desculpa se eu fiquei meio confuso na hora de dar o exemplo mas acho que é importante a gente lembrar de como isso faz parte da nossa vida mesmo de todo mundo Aproveitando isso que o Rafa falou vamos pegar o exemplo de uma pessoa sei lá que seguiu uma vida religiosa há tanto tempo assim e às vezes aqui no Brasil é muito comum isso as pessoas que falam da religião por exemplo você fala assim é uma coisa que só existe no Brasil que religião que você segue a pessoa fala sou católica mas católico não praticante é uma categoria maravilhosa ela é mas não é e assim até que ponto será que vale a pena a gente ficar comprando brigas insistindo para a pessoa questionando a vida dela até que ponto a gente tem que olhar assim e falar tá acho que dá para parar por aqui senão eu vou estragar uma visão de mundo de uma pessoa que está nisso há tanto tempo sabe eu acho que essa sensibilidade por exemplo diante do outro ela é muito não só muito importante como ela é essencial se você quer construir uma ponte com alguém se você está interessado em buscar um bem comum é interessado em que a gente evolua junto como sociedade como grupo como comunidade então tanto é que assim eu e o Rafa a gente é muito cuidadoso e a gente se preocupou muito quando a gente montou por exemplo inconscientemente e não ofender ninguém nas suas crenças apesar da gente ser ateu cético e bastante já abriu a caixa de pandora cético a gente tentou construir algo que criasse uma conexão e que de alguma forma a gente possa a partir dessa conexão pensar juntos e olhar para os fenômenos juntos porque não adianta você tentar destruir a crença do outro ou o que o outro acredita e a visão de mundo dele até porque pode acontecer isso que você acabou de falar aquilo tem uma importância emocional para o outro então não sei você estrutura a vida dela inteira assim quase e o que eu acho é assim tem seus valores porque eu fico pensando nas críticas que fazem por exemplo ao Dawkins quando o Dawkins escreveu lá o Deus Lelírio que as pessoas falam você é muito arrogante você é muito chato deixa as pessoas cada um acredita no que quer e ela não está te atrapalhando e o argumento do Dawkins é óbvio que a pessoa está me atrapalhando a partir do momento que pesquisas de células tronco não são questionadas por um olhar científico e sim por um olhar dessa ilusão do que seria a ordem divina ou que está num livro de sei lá quantos anos atrás isso está atrapalhando a gente como um progresso social ou científico etc então é difícil né a gente chegar nesse meio do caminho de falar ok eu quero batalhar ideias eu quero confrontar essa ideia mas não é nada pessoal contra as pessoas que estão ali na frente de repente você tem uma pessoa lá que representa tudo aquilo e que também defende de cunhas e dentes o que ela acredita que o embate é inevitável mas tentar lembrar que existe uma pessoa ali na frente e mesmo que seja para depois ir para o pau mas é importante porque a gente está principalmente hoje acho que lá no começo você falou das coisas como o YouTube é um veículo para esse tipo de ideia conspiratória e tal se antigamente a gente tinha os veículos oficiais né a academia ou não ginástica a academia as faculdades etc a hora né mas assim que eram os saberes onde se colecionava o saber o conhecimento e tudo mais e que nunca um terraplanista ia poder chegar e falar eu quero dar uma um criacionista eu quero dar uma palestra sobre criacionismo na faculdade de biologia da USP alguém vai fazer uma curadoria e chegar e falar assim não peraí cara você não pode falar sobre isso aqui fala mal contra a instituição e você tem que apresentar o mínimo de evidências para a gente achar interessante apresentar isso para os nossos alunos ah isso está sendo censurado estou sendo não sei o que ou mesmo na mídia eu quero falar sobre criacionismo no fantástico e a diretoria da Globo ia chegar e falar não isso você não pode falar porque não vende ou porque está errado sei lá quais são já não importa exato então quem é só isso vende né de repente ou eu acredito nisso mas hoje em dia com o YouTube por ser uma ferramenta democrática nesse sentido e qualquer um pode expor as suas ideias sem ter um crivo qualquer pessoa pode debater então frente as redes sociais estarem tão abertas a gente simplesmente excluir um terraplanista da conversa a gente está fazendo um desserviço porque esse cara vai achar um núcleo ao qual ele pertence e nessas horas a gente perdeu esse cara para sempre porque aí ele falou ah já aprendi com esses caras não dá para dialogar com esses caras não dá para dialogar achei a minha qual é a porta que está aberta para mim né e aí você ferrou porque o cara vai se afundar cada vez se afundar né mostrei que eu acredito que a terra não é doana mas o cara vai se afundar totalmente nesse contexto e a gente perde a capacidade de dialogar isso acontece com todos os campos a gente fala dessa discussão da direita e esquerda no Brasil cada vez mais polarizada que a gente viu eu gosto de falar isso a gente tinha sei lá quantos candidatos sérios na disputa presidencial e a gente escolheu para o segundo turno dois representantes dos cantos opostos a gente não fez um caminho do meio ou algumas pessoas tentaram fazer outras pessoas não aderiram porque os dois lados sempre num ambiente polarizado de muita muito fervor nessas discussões as ideias dos extremos costumam falar mais alto ou seja acabam agregando mais pessoas porque a pessoa fala bom contra aquele canto tão forte eu preciso ir forte para esse lado também e como isso pode ser danoso para a gente para construir algo a longo prazo inclusive a gente gravou um episódio número 62 corte da educação e quando a gente estava falando sobre esse tema uma das coisas que a gente cita no episódio é que por exemplo essas besteiras que o Bolsonaro está fazendo uma atrás da outra a primeira coisa que passa pela nossa cabeça é a vontade de falar eu avisei tá vendo aí na hora que vem o Bolsonaro estar arrependido você fala não cara eu avisei agora veio o quarto foda sendo que na verdade a gente tem que aproveitar esse momento para acolher essas pessoas e falar olha se você está descontente com isso qual alternativa que a gente pode construir não necessariamente a alternativa é o cara virar de esquerda mas de repente ter bom senso mas eu acho que tanto a esquerda quanto a direita os dois lados a gente falha muito nisso né de não acolher a pessoa que se arrependeu então assim enfim viu que tomou a decisão errada e a gente tomou decisões erradas a vida inteira de ao invés de ficar apontando e falar não beleza então o que a gente pode fazer a partir disso é óbvio que dá vontade de falar eu avisei porque estava bem claro o que o Bolsonaro ia fazer sim mas às vezes são coisas que não são tão óbvias a gente faz uma escolha e vê que não é a certa e às vezes só falta uma pessoa te acolher e falar cara beleza você errou não era essa escolha certa beleza vamos construir a partir daqui tem um tem um fazer um jabá de um outro podcast que nem precisa de jabá na verdade o Mamilos que eu acho que é um podcast que é meio obrigatório para as pessoas ouvirem eles fizeram um podcast na época da eleição que foi muito interessante como para provar os meus viés de confirmação e a minha adicionança cognitiva eles entrevistavam várias pessoas que mandavam áudios para o programa cada uma fazia um recorte de quem a pessoa era então ah eu sou o Rafael eu sou psicólogo de São Paulo eu tenho filhos eu sou casado eu vou com a minha esposa não sei o que e vai seguindo a conversa e no final no final dessa apresentação ele tinha que falar em quem ele ia votar e por que e é muito louco que vai chegando umas pessoas que você fala assim não esse cara vai à esquerda esse cara é bolsominion e não sei o que na hora começa João eu sou filho de militar você fala beleza votou no Bolsonaro já na hora e aí em muitos pontos desse programa chegava a pessoa e falava e o cara ah eu sou de uma comunidade vegana não sei se esse é o exemplo real mas é eu vou votar no Bolsonaro porque você fala caraca olha como eu tava achando que eu sei pintar essa pessoa por inteiro uma vez que ele apresentou alguns pontos eu sei pintar essa pessoa por inteiro e como foi importante pra mim saber que os integrantes dos lados de uma discussão não são tão estereotipados assim porque a gente é estereotipado em muitas coisas e dá pra generalizar e criar um campo de conhecimento de psicologia que tenta encaixar os indivíduos dentro de uma teoria só e com diversos graus de acerto mas que na verdade cada pessoa se enxerga como um indivíduo e que tem razões pra se manifestar de uma forma particular acho isso sempre importante só complementando uma coisa que o Arnoni tinha dito essa questão de você e que o Rafa falou também essa questão de você só afastar o grupo eles deram um exemplo da questão política você afasta o outro grupo vai lá pro outro polo pra massacrar o adversário etc e gera toda essa polarização o resultado disso pensando na divulgação científica quando a gente fala que os terraplanistas são lunáticos completos imbecis etc eles fazerem o canal do Youtube que é o que a gente tava falando e no fim das contas eles agregarem pessoas que sofreram que padeceram do mesmo mal que eles e aí teve um estudo da Ashley Landrum da Universidade do Texas que mostra que a galera dessa conferência internacional da Terra Plana que foi feita se não me engano em 2018 2017 eles citam o Youtube como uma fonte confiável de evidências e isso é muito louco porque é isso eles foram empurrados pra um nicho naquele nicho eles são respeitados então é aquele nicho que eles vão ocupar não é outra divulgação científica tipo o que a gente tá fazendo aqui e como isso é uma tarefa que não glória pra gente né ter que abraçar a galera ter que e eu me coloco nisso e talvez quem tenha conseguido fazer isso em parte muito bem é o Sagan porque ele tinha uma noção muito clara de que não basta você apresentar um dado as pessoas não necessariamente elas são pegas por dados elas são pegas via emoção então quando você apresenta a ciência de uma forma que não é um gráfico ou que olha só o aquecimento global existe porque aumentou 3 graus de temperatura nos últimos 6 anos você consegue quando você pega via emocional você consegue trazer a pessoa pra te ouvir não tô nem falando que você vai convencê-la mas ela vai te ouvir e aquela porta vai se manter aberta e como isso é uma tarefa difícil pra quem faz divulgação científica pegando esse seu gancho no final do documentário eles até mostram que eles criam uma instituição uma entidade que eles chamam de uma entidade que vai fazer pesquisa científica não dogmática então na visão deles a pesquisa científica ela é contaminada pelos dogmas de quem tá fazendo são os conspiradores é o governo é a CIA tem muita gente envolvida ali que tá fazendo com que as pesquisas sejam tendenciosas e tão vendendo mentiras pras pessoas então chega a tal nível isso que você tá falando que os caras falam não, a gente vai criar o nosso instituto de pesquisa a gente vai fazer pesquisa séria porque vocês são vingaristas vocês estão a serviço do governo e das conspirações do capital então é isso exatamente é a porta que tá aberta pra eles então eu acho que tem esse aspecto de construir as pontes de o que a gente oferece como divulgador científico o que eu ofereço no lugar disso então se tem uma série de reforçadores que estão acontecendo ali o que a ciência traz pra essas pessoas que podem inclusive aproveitar o potencial que elas têm de olhar pro mundo essa curiosidade esse interesse em investigar e saber mais de uma forma que isso se incorpore a uma produção científica que vai servir que tá a serviço da sociedade então é um desafio grande mesmo enfim não sei nem por onde começar se souber nos avisa difícil a gente tá tentando há três anos eu acho que o contraponto que eu queria dizer tem a construção de pontos tem o diálogo tem a abertura ao mesmo tempo eu queria trazer um outro contraponto que é assim do ponto de vista pragmático o quanto que isso pode impactar de novo a gente enquanto sociedade então a partir do momento em que eu começo a ter financiamento público de pesquisa de homeopatia eu começo a ter terapias isso é real tá? práticas integrativas X do SUS exatamente sendo financiadas com dinheiro público e que não são pesquisas baseadas em evidências etc então em que medida que esse tipo de crença enfim de comunidade etc pode ser algo que a gente precisa dialogar precisa construir pontos total concordo ao mesmo tempo quais são as implicações práticas que a gente tem que estar atento no dia a dia enquanto que isso também tem que ser visto talvez aí por uma perspectiva um pouco mais pragmática mesmo acho que muito nisso no que o Beto falou quando a gente fala de acolher as pessoas é muito bonito é muito legal mas também a gente tem que olhar os interesses que há por trás porque não adianta você chegar e falar assim ah se o diálogo se o acolhimento é tudo então vamos ficar falando com o Bolsonaro uma hora a gente vai convencer ele ou então vamos ficar falando com o Edir Macedo que uma hora a gente vai acolhê-lo cara eles tem interesses muito claros por trás obviamente tem pessoas que seguem essas pessoas que sim a gente consegue conquistar consegue conversar e tal mas tem pessoas que elas tem tanto interesse e esse sistema favorece tanto elas não adianta não adianta porque não vai ser acolhida porque é muito antagônico até porque muitas vezes pelo menos com os exemplos que você citou eu não acho que é uma confusão honesta uma confusão genuína da questão do que a gente está falando de método científico pensamento e tal eu acho que é uma canalice mesmo eu acho que é um mau uso um mau caratismo de como usar o conhecimento é uma visão de mundo muito bem definida e é isso e tem outra coisa também fazer uma ressalva fazer um contraponto do que eu mesmo tinha dito do que a gente tem conversado eu acho que é importante a gente pensar na questão emocional como até citei o Sagan e tal mas eu acho que é importante ter um Richard Dawkins também porque eu acho que é exatamente isso que a gente está conversando nos últimos pontos aqui é quando é discutida a homeopatia no SUS ou pegando para coisas mais graves as constelação familiar aí né o cromoterapia não sei o que lá galera anti-quântico galera anti-vacina anti-vacina coisas graves muito perigosos isso daí é importante que a gente tenha até no peito mesmo eu acho que o Dawkins conta uma função importante e eu concordo muito ele tem um elemento que ele sempre ressalta que é o o quanto ele traz pessoas para um outro tipo de pensamento e visão de mundo com esse discurso e eu acho que tem pessoas que a gente vai atingir com esse discurso tem outras pessoas que vai ser um discurso construído por outra via e eu acho que basicamente é isso a gente não tem talvez sei lá elaborando agora talvez não tenha exatamente uma fórmula do sucesso mas a gente tem a que mais é intervir em diferentes formas para acessar as pessoas e como é difícil para a gente como indivíduo fazer o que a gente acha certo sempre que poderia ser construir pontos ou até ser muito coerente nas nossas brigas sem perder a cabeça sem ficar bravo eu sempre lembro que tem uma cena muito legal legal é um pouco boa é assim interessante é vai interessante para poupar o filmismo legal tem o uma vez o Buzz Aldrin segundo o homem a pisar na lua tem um cara que confronta ele do tipo assim ah e como é que foi para filmar essa mentirada toda que foi o homem pisar na lua e o Buzz está descendo acho que do Buzz o cara próximo o Buzz ele está descendo de um avião está passando um corredor assim um monte de gente o cara pergunta isso para ele e põe uma câmera um microfone na cara dele e o Buzz Aldrin dá uma olhada para o cara e mete uma nuca no cara e enche a mão é um socão na hora porque acho que é isso né como é difícil manter a tranquilidade quando algo que é tão pô cara pôs a vida dele em risco aquilo representa não só para ele algo pessoal mas pô o cara fez o cara estava lá e vem um mané falar uma besteira dessa mas eu acho que o Buzz Aldrin é conhecido ao contrário do Neil Armstrong ele é conhecido como um cara mais impulsivo mais bravo e a reação dele é muito espontânea sei lá quantas vezes ele também ouviu essa mentira e uma hora ele não aguentou não sei nem se esse cara já não tinha perseguido ele antes tem uma história por trás desse soco que é mais longa do que o que eu estou contando mas às vezes a gente se pega meio movido também por esse tipo de emoção do tipo meu isso é um absurdo isso é um absurdo você está falando não só contra o que eu fiz mas contra algo que é importante para a gente como sociedade e aí a gente se pega mesmo passando dos limites na nossa reação porque somos seres emocionais exatamente eu tenho uma coisa para falar também fazendo um paralelo com o momento político que a gente viveu no fim do ano passado que a gente tem muitas coisas óbvias para a academia é muito óbvia beleza que a terra ser redonda é uma coisa bem óbvia não só para a academia mas por exemplo sei lá algum tipo de tratamento contra como é o nome do tratamento contra o câncer que a galera estava afacetando lamina exatamente não era tão óbvio para quem não era da academia a falta de informação a falta de informação das pessoas é um pouco falta de a gente como ciência como produtores de ciência se fazer entender também quanto tempo e até eu lembro até o discurso do Mano Brown quando ele fez lá no fim da eleição do ano passado falando quando foi que a gente parou de conversar com o público mesmo quando foi que agora fazendo essa analogia para a ciência a gente será que a ciência está realmente conversando com o público e se fazendo entender pô uma coisa tão óbvia mano a terra é redonda e tal e aí de repente uma pessoa lá dos Estados Unidos começa a fazer um vídeo sobre terraplanismo e todo mundo cai nessa por quê? quais foram as pontos que foram quebradas sabe? que a gente não está mais reforçando para a galera sabe? não estou tirando as pessoas de burra mas eu estou falando que será que a ciência está se impondo como algo que ó é isso aceite e não mostra como que foi feito esse trabalho sabe? eu acho que até na escola a gente tem resquícios disso sabe? decore isso é isso mas pô qual foi o trabalho do cientista dos cientistas até chegar a essas conclusões quais foram as evidências qual foi o método? isso faz muito sentido como você pensar que a gente tem dois lados dessa questão imagina que a gente está formando pessoas para serem bons chutadores mais do que bons construidores de conhecimento então a gente ensina para as pessoas que entre A, B, C, D e E o melhor é você chutar uma das alternativas numa prova de múltipla escolha do que deixar em branco então a resposta não sei é uma resposta pouco acolhida no nosso modo de fazer avaliação e de construir educação a gente prefere chuta qualquer coisa e daí a pessoa acerta no chute ela sente acertei passei de ano consegui uma nota melhor do que outra até porque o não sei é uma coisa que incomoda a gente alguém pergunta algo às vezes nem é algo que você conhece você dá a sua opinião a gente se sente impelida na nossa opinião todo mundo é especialista tem esse fenômeno na internet principalmente uma vez que eu tenho tantos seguidores eu vou botar a minha opinião aqui sobre futebol independente de quem eu sou agora o que está na mala é que todo mundo é roteirista do Game of Thrones isso é se fosse eu eu teria feito e dane-se quem fez porque eu tenho uma ideia melhor e tal e todo mundo tem uma plateia para as suas ideias então o nosso sistema de educação pode ser questionado nesse sentido também eu não sei se se tem uma outra forma para fazer isso a curto prazo modificar isso difícil tem várias ideias que inclusive a gente sempre fala aqui valorizar o trabalho do cientista o caminho que ele chegou até isso acho que isso é bem básico assim mesmo e ao mesmo tempo pensa que algumas ideias a gente tem por conta da nossa evolução a gente quase que tem aquela ideia de memes do Dawkins original imagina tem algumas ideias que são mais fáceis para a gente assimilar e tem o poder de se perpetuar mais do que outras então por exemplo quando a gente olha dois pesos uma bolinha de gude versus uma bola de boliche e você vai soltar as duas ao mesmo tempo a maioria das pessoas a vida inteira adultos se não tivesse passado por quase uma doutrina de pensar diferente diria que a bola de boliche chega ao chão mais rápido porque ela é mais pesada é a resposta natural das pessoas isso é algo intuitivo mas pensa pessoas muito inteligentes você pegar os pensadores gregos antigos responderiam a mesma coisa e é algo que se você pusesse num experimento controlado e fizesse milhões de vezes o resultado é sempre o mesmo ambas atingem o chão ao mesmo tempo porque que às vezes alguns experimentos são difíceis de entrar na nossa cabeça porque a gente tem preconcepções sobre o mundo que é aquilo que a gente falou antes que permitem a gente viver a nossa vida sem precisar ficar parando a cada passo para se questionar se o próximo passo eu vou continuar andando mesmo será que eu vou parar então como a educação tem essa função também de fazer a gente questionar algumas coisas e demonstrar mesmo quando essas coisas são contra intuitivas como a terra plana gente é a coisa mais mais óbvia você não vê a curvatura da terra você vê os astros se mexendo acima de você e de fato se você não tivesse essa educação você só teria fotos da terra como uma esfera e fotos inclusive fotos são chapadas são planas então mesmo assim você poderia dizer que olha eu estou falando é plana e tal a gente tem que acreditar que existem formas de buscar o conhecimento que vão além inclusive do que a gente enxerga e essa é a parte mais importante que como divulgadores de ciência a gente é meio que entre aspas obrigado a fazer a gente precisa mostrar para as pessoas como é interessante perceber que o mundo lá fora é muito maior do que a gente mesmo enxerga eu estou lendo um livro que até vou vou indicar que é o andar do bêbado não sei se vocês já ouviram falar fala sobre meu como uma forma mais mastigada de entender estatística e ele fala sobre isso assim sobre como que a gente se apega muito aos nossos sentidos perante o mundo e a gente ignora dados por exemplo como vocês estavam falando antes então tipo é sempre bom a gente lembrar que o nosso olho ele não tem a melhor resolução do mundo por exemplo só que se você vai num julgamento por exemplo está rolando um tribunal se tem uma testemunha ocular o testemunho dela é muito forte para você dar o veredito sendo que o seu olho ele tem um foco muito pequeno de um grau sabe sendo que tem pontos cegos no seu olho e o resto da resolução do seu olho é muito ruim e vai além do olho imagina psicologicamente o seu viés exatamente imagina a gente tem um viés de achar em países com tons racistas você olha e você costuma condenar a pessoa que é de uma cor diferente da sua ou de uma etnia diferente se você está falando dos Estados Unidos dos latinos dos negros e tal que a pessoa olha para aquela pessoa e fala você tem uma predisposição a achar a pessoa então já é outro filtro já tem um filtro dos seus olhos que não é um aparelho bom além disso o outro filtro que é totalmente preconceituoso e a partir das coisas que foi culturalmente construída e a gente não precisa nem chegar a nível de racismo mas é se acontecesse sei lá um fenômeno nessa mesa aqui cada um de nós vai ter um relato sobre esse fenômeno mesmo todo mundo olhando ao mesmo tempo é muito louco isso mesmo porque a gente fez até um episódio sobre memória e o que a gente guarda na memória não é simplesmente o que a gente viu é o que a gente viu no momento que a gente estava com a emoção que a gente estava com todas as coisas que estavam nos rodeando sons, cheiros temperatura então tudo isso pode influenciar na transformação você sabe que no parênteses a gente é mágico também e a gente usa muito isso na mágica porque você constrói o truque o efeito de uma forma que quando a pessoa for lembrar dela depois ela propriamente vai lembrar de um outro jeito então você tem algumas formas de você construir o truque de uma forma que lá na frente quando ela for contar para alguém ou ela for lembrar você não acredita o cara ele pegou a carta ele engrudou a carta do outro lado mas estava assinado com o nome da minha mãe com a caneta azul que não tinha nenhuma caneta e na verdade você só pegou uma carta e colocou na mesa ele conta ele reconta a história então isso é tão a gente é tão frágil nesse sentido que a gente até pode usar isso a nosso favor quando a gente faz nossos números nossos experimentos ele não chegou nem perto de mim se você olhasse um filme de fato uma câmera e não o que a gente acha que nossos olhos são a lente nosso cérebro é um HD que filma exatamente o que estava lá se você olhar uma câmera de fora câmera de segurança do palco do inconscientemente o relato dessa câmera é completamente diferente dos olhos das pessoas que estão na plateia muito bom então só para concluir eu acho que é importante a gente chegar nessa humildade da gente saber que uma visão de uma pessoa testemunha ocular não é a melhor prova para alguma coisa quando a gente está medindo alguma coisa a gente faz gráficos para analisar se aquele gráfico ele é significativo não é tipo no olhômetro a gente não fala assim ó, esse pico aqui eu acho que é significativo não, a gente faz estatística em cima disso né então eu acho muito importante a gente valorizar isso também mostrar como que levantar dados e analisar estatisticamente é uma maneira da gente driblar o nosso viés sabe nós nos enxergamos como falhas na nossa percepção de mundo e a matemática estatística está aí para nos ajudar a analisar esses fenômenos é basicamente o Sagan dizia né ele falava o método científico ele tem falhas né porque a gente tem viés nós temos crenças etc mas ele é a melhor forma que a gente inventou que a gente construiu para conseguir neutralizar um pouco os nossos viés e tal a gente tem uma inclinação para ver padrões sejam quaisquer que forem esses padrões e aí a gente tenta neutralizar isso vou aproveitar a última fala que o Marcos fez durante esse episódio fiquei muito com a impressão de que talvez a gente possa soar um pouco arrogante né ficar assim ah nós temos a verdade absoluta aqui então terraplanistas a hora que vocês acharem a verdade ou então pessoas que tem religião a hora que vocês acharem a verdade e quiserem vir para o lado da verdade venham para o nosso lado mas o que impede também por exemplo eu tenho muito claro para mim essa visão de mundo mas assim como terraplanista uma pessoa religiosa enfim tem muito clara essa visão de mundo dela então o que que difere o fato de eu ser muito incisivo tendo uma visão de mundo da outra pessoa um terraplanista enfim que é muito incisivo tendo a visão de mundo dela o que que difere a gente acho que bom vocês são mais cientistas do que nós assim para falar sobre o método né mas acho que como o Marcos falou o método científico não é perfeito mas ele tem alguns mecanismos na sua construção intrínsecos a ele que faz com que os nossos viéses as nossas subjetividades elas sejam minimizadas se a gente pegar a ciência moderna por exemplo se a gente pegar a ciência poperiana né o princípio de você reduzir incertezas ao invés de você buscar verdades né então quando você convida alguém para olhar para um fenômeno para um experimento você constrói um experimento você constrói um método você constrói uma forma de investigar algo e tentar entender se esse algo ele faz sentido como ele é as coisas como elas são ou se se aproximam da realidade a própria construção desse sistema ela independe de quem está construindo então o método é feito de uma forma que a gente pode nós três produzir de um jeito o Lucas e o Marcos podem construir de outro e o resultado final ele vai ser o mesmo porque ele está construído de forma a neutralizar as subjetividades e os viés então o que eu diria né sobre o seu ponto é que o método ele difere no sentido de que ele não está a serviço de uma crença pré-estabelecida seria até interessante olha aqui eu vi isso agora mas imagina que você tem alguém um terraplanista que você possa convidar para participar para trazer para o mundo por exemplo do método científico ou participar de um experimento para ele ver como as coisas são feitas acho que ele se surpreenderia vocês se avalizam por aqui por ali depois tem a avaliação por par depois outra pessoa vai e replica e aí ah e acho que tem uma coisa da construção do método que as pessoas não sabem como é as pessoas não sabem o que é fazer ciência senão as pessoas acham que simplesmente fazer ciência é ficar questionando exato porque entra muito no ceticismo basicamente o que é a definição do ceticismo científico é você questionar as coisas você olha e fala assim será que é assim? só que tem um limite para esse questionamento no sentido de você não pode ficar questionando tudo ah por que será que acontece isso? por que será? por que será? senão você entra num looping de questionamento que aí não tem fim então do mesmo jeito que um terraplanista pode ficar questionando o que a gente faz o cientista também questiona o conhecimento dele a diferença é que a gente sabe essas limitações a gente tenta enfim minimizar uma pergunta muito legal aqui no documentário um dos cientistas convidados faz assim o que faria você falando para um terraplanista o que faria que evidência faria você mudar de ideia o que você poderia descobrir o que faria com que você mudasse a sua opinião sobre o mundo a terra ser plana ou não essa é uma pergunta que para o cientista é cotidiana então o que faria Anônio o que faria você por exemplo dizer que a teoria da evolução na verdade ela não se confirma alguma evidência alguma evidência o Dockles responde um fóssil de coelho do período pré-cambriano alguma coisa assim ele fala se a gente descobrir isso e de fato for evidência concreta a gente tem que reformular a nossa explicação e acho que é isso que de fato difere o cientista não só o cientista mas a pessoa que tem o pensamento científico da pessoa que não tem o pensamento científico as pessoas acham que eu estou brincando quando eu falo porque enfim eu falo não acredito em Deus não acredito nisso não acredito naquilo e a pessoa acha que eu nunca e eu falo de verdade o dia que eu tiver alguma evidência o dia que fizer sentido para mim eu ver uma explicação eu tiver uma evidência cara não tem problema nenhum em mudar a minha opinião as pessoas acham que eu estou brincando só fala isso porque você sabe que você nunca vai ver uma evidência se você está dizendo quem sou eu para questionar mas é que de fato acho que eu já mudei tantas coisas na minha vida mas é isso realmente a gente está aberto para mudar a opinião e não tem problema não vou não estou morrendo abraçado com os meus dogmas e uma coisa que é legal disso que a gente está falando de metodologia vamos supor o Beto até setua se três pessoas fazem um teste de determinada forma e chega um resultado aí eu vou lá e faço o teste de novo e chega um resultado diferente o que vai acontecer pô então a gente não chegou a nada a ferramenta que a gente tem para burlar essa falha é uma comunidade científica inteira para fazer o teste de novo então a gente vai lá e testa o cara do Japão com outra cultura testa o cara da África testa o cara da Europa e claro claro que sempre vai estar sujeito a algum tipo de problema mas a gente como o Beto falou a gente minimiza a gente tenta deixar a nossa subjetividade cada vez menor ela sempre vai existir mas ela vai ser cada vez menor acho que o Beto perguntou o Ardoni o que parece que você vai dar de ideia eu respondi e ele concluiu o pensamento dele não era isso seria um exemplo para dizer bom o Ardoni falou do jeito do Douglas é isso então quer dizer que se você me mostrar um fóssil de um coelho do Pedro do Cacambiano eu vou ter que olhar para isso e falar opa peraí alguma coisa que a gente tem que a gente não vê a gente não vê isso como algo ruim a gente vê isso como algo bom e o Beto citou o Popper ele falou popperiano ele disse que a falsa habilidade tem que estar implícita na sua hipótese então você não só hipotetiza o que você acha que é o mundo a explicação correta mas você tem que mostrar formas de desprovar a sua hipótese porque tem coisas que são muito difíceis de provar ou melhor tem coisas que parecem fáceis de provar mas existe uma forma de desprovar que deveria deixar você na dúvida e é importante essa dúvida essa é uma dúvida do método científico a dúvida está sempre lá está sempre meio rondando e acho que o Neil deGrasse Tyson que conta num episódio lá do podcast dele que ele diz se tem uma coisa que os cientistas gostam mais do que provar a sua teoria correta é desprovar do vizinho então isso é legal que a comunidade científica independente do que isso diz da nossa própria natureza mas assim legal de saber que a gente construiu um método que está disposto a se auto-sabotar e por uma boa razão que é auto-sabotar em nome de alguma coisa em nome de buscar coisas que façam a gente progredir na busca de conhecimento de explicação do universo e eu acho que isso tem tudo a ver com o surgimento das redes sociais trazendo para um âmbito mais pessoal das redes sociais quando você tem uma hipótese sobre o mundo e as redes sociais elas acabam juntando pessoas que concordam com você cada vez mais então se eu tenho uma ideia sobre qualquer coisa e as minhas redes sociais elas acabam concordando comigo e essa minha hipótese ela não é testada de maneira nenhuma porque eu não eu não boto em prática eu não converso com pessoas que discordam comigo e aí isso gera essas bolinhas essa galera que não, eu devo estar muito certo porque todo mundo que eu converso concorda comigo inclusive no episódio lá na série documentário da Terra Plana uma das coisas que passa é um cara que fica se vanglurindo com outras pessoas que ele tem uma comunidade no Facebook que a Terra Blu tem 53 mil membros e é a coisa que ele sai falando pra todo mundo ele fala sabia que eu tenho uma comunidade de Terra Plana então ele se vangloia muito disso mesmo é então mas é uma coisa até que a gente precisa fazer esse exercício sobre todas as coisas que a gente acredita conversar com pessoas diferentes da gente mano diferentes a todo mundo e eu falo inclusive pessoas da academia não fazem muito isso sobre opiniões políticas por exemplo né por evitar estresse mas a gente precisa estressar as nossas opiniões a todo momento é o efeito que vocês chamaram dissonância cognitiva é a gente precisa fazer esse exercício cara se não se você tem medo de colocar sua ideia perante uma ideia diferente da sua na moral ela é fraca então tem um elemento que é interessante que eu li no é o país quando eu estava estudando para a pauta que é um relato que vai estar linkado depois não lembro o nome do jornalista que você viu mas ele fala quando ele ouve esses relatos de antivacina ou terraplomista e tal quando ele começa a ver as partes ou do homem não foi a lua e ele começou a ver pela primeira vez os argumentos lá que diziam que o homem não foi a lua ele falou honestamente eu olhei aquilo considerei maluquice mas tinha alguns que não sabiam rebater de fato ele é muito sincero e acho interessante isso porque teve um aluno uma vez do oitavo ano que falou assim Marco eu sei que é loucura falar do terraplano mas como que a gente prova que ela é redonda e é muito interessante esférica ou geóide a terra é terroide é roubada é exato mas isso é muito louco porque no fim das contas o quanto que a gente falou o quanto que a gente dialogou no sentido de ir trazendo evidências e falando de método científico acho que isso mostra um pouco o que a gente conversou aqui e não só colocou ali o Dawkins tem uma vou falar do Dawkins de novo mas ele tem uma carta que ele escreveu acho que pra filha dele quando ela fez 10 anos é muito linda a carta ele diz boas e más razões pra acreditar nas coisas nossa essa carta é maravilhosa mas é de chorar e ele diz acho que vale a pena ler a carta mais do que falar sobre tudo que a carta diz mas uma das coisas que a gente fala é uma má razão é por exemplo o argumento da autoridade eu acredito em algo porque fulano de tal falou e não é só porque não vamos ser rebeldes então não existem autoridades e tal não é porque autoridades são dadas a ficar obsoletas porque a opinião delas tá marcado por uma cultura de um período específico que você seguia aquela ideia por muito tempo você tá se privando de colocar as ideias à prova e a teste com novas ferramentas que naquela época não existiam por exemplo mas a carta é maravilhosa vale a pena ouvir tudo e que conversa com o que o Anony levantou sobre porque que o método científico ele é diferente do simplesmente ficar então questionando tudo sobre tudo porque senão é isso não é que você não é cético o suficiente você nem questiona que a NASA pode ter falsificado as fotos do Hubble você eu sou mais cético que você porque eu nem na NASA acredito e você é um cara totalmente vendido você acredita no que o governo americano tá colocando pra frente sendo que o governo olha só então quem é cético aqui quem é o verdadeiro cético e de fato eu sou cético tô desconfiando de você agora mas não é é meio isso o cara fala o que o Stalin apagou todas as fotos do Trotsky e isso durante muito tempo pra grande parte da população russa da União Soviética era dado como verdade Trotsky não existiu como figura política importante então olha que perigo que é confiar numa autoridade política ou numa ideologia e tudo mais só que aí uma pessoa pode ir ao lado mais além ainda e falar assim é por isso que eu não acredito na ciência porque a ciência que é o que esses caras do documentário falam o tempo inteiro a ciência tem um viés também ou a ciência tem um propósito a gente tem que entender pra quem é que tá por trás quem é que tá arquitetando todas as faculdades e todo o arcabouço científico afinal de contas você já foi a lua você então como é que você sabe como se a sua experiência pessoal dissesse sobre a realidade dos fatos também tem isso como é que as pessoas buscam evidência velha frase do ver pra crer como você mesmo Lucas falou antes ver tanto faz seu olho é completamente falho ou não completamente mas é muito falho sua interpretação daqueles dados são falhos quando a gente fala ver pra crer não necessariamente é ver com a visão com o olho se a gente consegue interagir com algum fenômeno que a gente não tá vendo como por exemplo uma força gravitacional essas coisas a gente tá vendo ela através da interação e pegando dados a gente não tá vendo visualmente com a visão que eu digo mas por exemplo você falou assim que o Arnold você falou eu sou ateu não acredito em Deus mas se eu ver alguma coisa que me faça não dar ideia e é muito louco porque você pode estar de repente andando lá à noite na sua casa e de repente aparece uma imagem na parede e você olha e fala caraca é Deus isso não quer dizer nada do ponto de vista de a existência ou não de Deus porque é uma experiência individual que você sentiu no fundo da sua alma você vai acreditar que você viu agora o quanto isso diz sobre a raridade é assim obviamente eu vou usar um exemplo muito extremo mas o quanto também a gente fala que tá aberto o quanto a gente realmente tá aberto é que ele fala não, eu tô aberto a experiência de acreditar em Deus aí de repente sei lá começam a acontecer coisas realmente que aí ele explicava ele falou não, a ciência explica isso completamente a ciência pode explicar tudo isso ela começa a limitar pegar fogo ele falou não, a ciência com certeza explica tudo isso parece Deus aqui meu filho eu existo aí eu falo nossa, como que a ciência vai explicar esse cara que surgiu de falar ela ainda não explicou você mas ela vai explicar o dia mas é que as pessoas usam mesmo é que você não você tá com o olho tão da ciência tão científico que você pode ver uma coisa que é um milagre alguma coisa assim você vai ficar tentando buscar evidências e explicações científicas pra isso que não tem evidências aqui no fim é uma falha no próprio método não que a pessoa esteja pensando em método mas é uma falha no próprio método porque ela não coloca algo falseável porque ela não coloca ela não tem a questão da evidência anedótica ou do que a gente colocou com viés de confirmação tudo isso faz parte do que a gente até conversou um pouco antes do programa do kit de detecção de mentiras do Segun pensando no método científico e que as pessoas não consideram porque a gente tem uma inclinação a achar padrões isso faz parte da nossa espécie e ainda bem porque quem achou o padrão lá e identificou que tinha um predador ali aquilo era um padrão de silhueta de predador saiu correndo e não ficou pra ver o que era então assim faz parte da nossa espécie por que as pessoas veem rosto na torrada porque a gente tá procurando rosto em qualquer lugar desde criança na psicologia que a gente vê que a gente busca esse padrão e faz parte do nosso e perfeitamente explicado pensando do ponto de vista evolutivo e não é válido enquanto argumento de uma eventual experiência religiosa que é o que as pessoas confundem então algumas coisas que são muito importantes que apareceram um, lâmina de Ockham acho que tô falando corretamente isso é buscar a forma de explicar que deixa menos rebarba qual é a forma mais simples mais o Sagan fala de elegância acho que até o próprio Einstein fala sobre é né ele fala de elegância daquela explicação ele a lâmina de Ockham fala assim dentre duas explicações fique com a mais a que deixa menos perguntas no ar por exemplo explicar a velha história do não, porque Deus quis é uma explicação pobre do ponto de vista científico porque então você teria que falar e por que Deus quis isso e quem é Deus e da onde ele não é isso eu tenho até um exemplo disso tipo o próprio terraplanismo a gente fala assim ah se é terra plana então por que a lua é redonda por que os planetas são todos esferóides aí gera mais outras milhares de perguntas milhares de remendos pra essa teoria ocorrer não, é porque tem a tela lá em cima um HD lá em cima no céu e é bizarro porque essa é a resposta mesmo dos caras é, então planetário gigante então quando você está remendando demais a sua teoria cara, provavelmente ela realmente ela não é parcimoniosa ela não é não é o mais provável não é o mais provável exatamente o que não descarta mas só torna essa teoria menos entre aspas aceitável do que a outra que é mais parcimoniosa exato a mesma coisa que sei lá vou pegar um meu exemplo eu chego em casa e tem um vaso no chão e eu tenho duas gatas eu posso pensar nossa entrou um disco voador pela janela junto com Deus e eles fizeram uma festa e começaram a jogar beisebol e aí o cara rebateu a bola de beisebol bateu e quebrou no vaso eu simplesmente posso olhar e falar provavelmente a gata subiu nesse móvel e derrubou eu não estava lá para ver pode ter acontecido do ET e Deus estarem jogando beisebol na minha sala pode mas a chance de isso acontecer é muito menos provável do que a minha gata subiu no móvel e derrubou o vaso bom, a gente começou esse episódio falando que as evidências que mostram que a terra não é plana estão aí há séculos e mesmo assim em 2019 a gente continua tendo pessoas que acreditam que a terra é plana então o que a gente pode começar a fazer e aí seja na esfera social da educação e tal para que o Alucência em 2.219 não faça um novo episódio por que a gente ainda tem terra plana pessoas que acreditam na terra plana o que a gente pode começar a fazer? bom, eu acho que um ponto que eu incentivaria muito é ajudar e não estou falando ajudar no sentido de colocar o cientista ou as pessoas numa posição de superioridade mas compartilhar a beleza do pensamento crítico e do raciocínio científico então trazendo isso para uma coisa mais básica eu me lembro de uma entrevista do meu do Guaes Tyson que o entrevistador perguntou para ele seus filhos acreditam em para do dente em coisas desse tipo e aí eu achei brilhante ele falou assim olha, enquanto minha filha perguntou isso eu falei para ela como vocês podem fazer para descobrir se ela existe? e aí teve uma noite que elas foram lá e colocaram um monte de papel alumínio no chão com farinha porque eles pensaram bom, se a fara da dente for chegar ela vai ter que chegar de algum jeito então vamos ver se ela vai vir pelo chão aí não vem no dia seguinte eles foram lá e fecharam a janela e colocaram uns penduricalhos de latinha de refrigerante pendurada na janela então cada dia elas iam tentando alguma coisa para ver se elas conseguiam identificar a fara da dente então não é dar a resposta mas é como é que você ajuda por exemplo acho que quando a gente olha para as crianças para quem está agora começando a desenvolver esse tipo de raciocínio elas têm um potencial transformador muito grande então acho que desenvolver o raciocínio crítico o pensamento crítico é algo muito importante eu lembrei de um exemplo também eu estava conversando com o Rafa antes de a gente ver gravado meu professor de biologia na quinta série teve uma aula que eu nunca vou esquecer ele chegou na sala falou gente o tema da aula hoje é a seguinte pergunta vocês esquentam o cobertor ou o cobertor esquentam vocês? e a aula inteira foi discutindo isso mas por que seria o cobertor? mas por que? de onde vem o calor? mas então é isso como é que você constrói e estabelece redes de pensamento para você conseguir chegar a um processo de análise crítica de pensamento então essa seria meu ponto eu fico imaginando os filhos dele tipo colocando uma câmera para ver se tem a fada do dente e eles é não existe não não existe mesmo gente realmente pode uma câmera mas deve ser muito desolador para a criança pode ser é nada cara eu fico pensando nisso enquanto um fenômeno de família assim o quanto me dá o luxo de entrar na área de vocês se você falar besteira podem me corrigir mas tipo pensa quantas vezes que a gente acaba presenciando eu na escola eu vejo muito isso as crianças fazem perguntas desse tipo para os pais ou perguntas mais simples que não são tão simples mas do tipo porque o senhor é azul e os pais respondem com porque sim ou a fada não existe ou ah depois você vai ver o dinheiro embaixo do seu travesseiro o quanto isso o quanto o Neil deGrasse ganhou desse momento com a filha dele que um momento que poderia ter virado qualquer coisa virou de repente uma relação super gostosa entre familiares assim e estabelece um vínculo mais bonito eu acho que isso vira prazeroso aprender vira prazeroso investigar querer saber mais legal alguém tem mais alguma sugestão como levar toda essa discussão para a vida eu concordo muito com o que o Beto falou da questão educacional e tal eu acho que na atual conjuntura essa tarefa está mais difícil eu acho que a gente hoje para a nossa geração agora está dada uma tarefa de lutar contra as coisas que a princípio parecem óbvias mas que são na verdade é um fruto de obscurantismo inclusive no século XXI e isso não se estabelece só na questão da escola mas é politicamente quando a gente vê políticas sendo estabelecidas sem levar em conta um dado eu acho que a nossa luta também está por aí acho que a gente tem que lutar enquanto cientista educador divulgador de ciência para que o dado seja levado a sério seja respeitado e isso vai desde o que a gente já falou algumas vezes de decidir o que vai acontecer com as velocidades marginais até que tipo de tratamento vai ser estabelecido no SUS eu acho que os cientistas precisam se posicionar politicamente é uma coisa que a gente fala muitas vezes aqui é uma coisa que os cientistas tem feito ultimamente mas que não pode ser esquecida quando a gente tem dinheiro e lembrada só quando a gente tem corte na ciência eu acho que é um pouco da posição que a gente precisa levar muito bom eu estou lendo um livro de uma psicóloga chamada Tali Charot ela que chama Mente Influente e ela falou algumas coisas que tocam no que a gente estava conversando antes uma a pergunta você falou desolador para a criança descobrir que não tem a fada do dente e tudo mais e eu acho que a gente tem uma visão que pode ser que a criança sofra e tudo mais mas que existe uma forma de pensar que se você constrói um conteúdo você facilita a criança a interpretar o mundo de um jeito que até menos imagina assim a fada do dente pode entrar no meu quarto sem com a janela fechada o que mais pode entrar no meu quarto com a janela fechada então ela diz muito quando as pessoas poupam a criança da explicação da morte e de novo eu não estou advogando que todo mundo deveria falar morreu, morreu está encerrado o que aconteceu? morreu, morreu mas que se você constrói por exemplo o conceito do que é estar vivo então que você tem órgãos e que quando esses órgãos param de funcionar para de funcionar tudo e é diferente do ah, foi viajar ou foi para um lugar melhor a criança foi para um lugar melhor do que aqui com a gente que ela morava e que ela gostava e não sei o que como a gente pode achar que a gente está poupando a criança de uma coisa mas a gente está deixando tantas outras questões que podem ser tão difíceis de interpretar quanto então às vezes a primeira coisa é não desmerecer a capacidade da criança de enfrentar a realidade acho que isso é importante depois eu lembrei de uma a gente está falando do YouTube como ele é por ser tão democrático ele pode também facilitar surgimento de ideias do YouTube e qualquer outra rede social pode levantar ideias tão nefastas mas também eu sempre culto um canal americano chamado Smarter Every Day e que tem também um outro cara que chama Mark Rober que é um canal até muito divertido também mas que eu acho que se eu tivesse isso quando eu era criança cara se eu tivesse aprendido em engenharia eu sou péssimo em matemática mas a ideia de que você partiu de um questionamento às vezes é uma coisa idiota gente é uma coisa tão boba mas o cara vai lá e ele se questiona de um jeito tão legal e ele constrói umas coisas e ele se dedica um tempo absurdo pra isso mas com um prazer e é tão prazeroso assistir uma pessoa desvendar o mundo com essa coisa essa curiosidade de criança e tal eu acho assim vale super a pena olhar o mundo dessa forma curiosa e ensinar as pessoas que essa forma curiosa pode ser testada e faz parte da investigação do mundo olhar com esse aspecto de diversão e de se frustrar quando não dá certo que dá trabalho pra caramba construir conhecimento e que bom que dá trabalho pra caramba que bom que por outro lado óbvio que o fato de uma resposta simples ela é mais fácil da gente abraçar e ter como certeza e tudo mais mas então acho que da mesma forma como é que a gente poderia não ter essa discussão daqui a 200 anos primeiro não sei se dá pra garantir porque no fim das contas somos seres humanos e falíveis e dispostos a abandonar a nossa racionalidade se a gente ficar mais confortável ou mais acolhido e tudo mais mas eu acho que é isso levantar como bandeira a coisa da curiosidade e busca suas respostas ou procure quem já buscou a resposta como por exemplo o canal do youtube mas eu acho que é importante falar sobre essa coisa da curiosidade e instigar a curiosidade e um adendo ao que você diz a gente não se apegar tanto ao que a gente acredita em saber que meu ainda assim é bonito ver o mundo assim sabe você não vai perder a beleza do mundo você não vai perder a vontade de viver você não vai perder o sentido da sua vida você vai reconstruir ele e a vida é isso mano sempre reconstruir novos parâmetros da sua vida é bonito isso só um parêntese em cima do que o Rafa falou que eu achei legal é que não precisa interromper então eu vou voltar um pouquinho só quando ele falou ah da morte então como é que a gente vai trabalhar isso e de repente não precisa ser exatamente como ele disse foi para outro lugar foi para um lugar melhor porque isso gera toda uma questão mas de repente trabalha isso até de uma forma mais bonita tem um desenho da Disney lá que eu acho super simples mas eu acho super bonito que é o Viva a Vida é uma Festa Viva a Vida é uma Festa exatamente e eu acho que aqui ele trabalha a morte de uma outra forma claro é um desenho e tal mas tem uma questão oi? da Disney da Disney é mais sentido é exato mas tem uma questão ali de a pessoa está viva enquanto você lembra dela o quanto a gente poderia trabalhar a morte dessa forma e seria algo mais sabe mais tranquilo e eu acho que assim é da nossa natureza sentir a perda eu acho que inclusive eu li um estudo outro dia que mostra que os gorilas também tem o processo de luto então tem uma questão evolutiva aí mas eu acho que a gente culturalmente sendo seres humanos e produzindo do jeito que a gente vê tem outras coisas que a gente pode pensar também aproveitando antes de você fechar o seu parênteses aqui no Alucinense a gente tem um episódio sobre morte eu não lembro agora de cabeça o número mas foi um episódio que a Camila puxou bastante e é um episódio que me fez mudar muito a forma como eu enxergo o mundo então se você está nos ouvindo agora depois ouça o episódio de morte que a gente gravou que é muito legal boa bom o conselho que eu daria depois dessa discussão é mais pessoal é desprove-se é isso a todo momento coloque a sua ideia para batalhar para ser estressada com outras velho e não na fé de que ela vai ganhar sabe eu por exemplo eu boto isso para minha vida assim eu vejo desde para ler jornais de ideologias digamos bem diferentes das minhas até meu eu chamo um amigo que pensa de outras formas políticas que eu para tomar café para trocar ideia sabe eu cultivo esse tipo de amizade que eu sei que quem discorda de mim é muito importante para mim tá ligado cuidado com as bolhas exato velho eu tipo eu já fui em muito culto de amigos meus que chamam para culto vamos para culto vamos lá demorou vamos lá vamos lá vamos ver se isso faz sentido para mim sabe vamos trocar essa ideia se vocês estiverem dispostos também de trocar essa ideia então mano tente a todo momento se desprovar velho se sua ideia continuar sobrevivendo quer dizer que você está um pouco mais próximo do que é do que faz sentido né é isso desprovem-se acho que indo muito no que o Lucas acabou de falar acho que as falas anteriores concordo com muitas delas não acho que com todas elas acho que o que eu levaria desse episódio muito é entenda também eu gostei daquela parte da sensibilidade até onde você chega a gente tem que parar um pouco de tentar derrubar o pilar central da vida da pessoa às vezes porque se você tenta enfim com muita incisão ou da forma como você vai você acaba fechando uma porta como o Beto disse então conversa com a pessoa mesmo troca uma ideia faz essas coisas você não vai derrubar o pilar central dela talvez você derrube algum outro pilar mais periférico assim como ela derruba pilares periféricos seus também ninguém vai mudar uma concepção de vida da noite pro dia mas se você ir instigando ela a ver o mundo de uma forma diferente vai chegar o momento que ela mesma vai derrubar esse pilar central mesmo que não derrube o pilar central derrube outros pilares acho que esse foi um processo muito pessoal acho que muitas pessoas passam disso também foram várias experiências com várias pessoas ao longo da minha vida que foram deixando várias portas abertas que chegou um momento que tinham tantas portas abertas que o pilar caiu por si só já tinha outros pilares pré-estabelecidos que você falou agora tudo bem na hora que esse pilar caiu já tinha um outro do lado entendeu essa doutora Thali Sharot ela escreveu num momento lá que a melhor forma da gente discutir por exemplo contra os antivacinação não é só mostrando as evidências porque isso claramente não está funcionando nos Estados Unidos não sei como é que está esse movimento aqui eu desconheço se tem grandes as pessoas apoiam não está rolando está crescendo está rolando infelizmente mas assim ela dizia que se você pegasse o ponto comum entre os dois lados vamos dizer assim então falar assim os médicos e os vacinadores não querem ver crianças doentes e os pais antivacinadores não querem ver seus filhos doentes esse é um bom lugar para começar uma conversa então mais do que mostrar que vacina não causa autotismo você mostrar o que é uma criança com rubeula ou com sarampo aumenta a chance daqueles pais vacinarem os filhos por rubeula ou sarampo e mais do que isso começar do ponto de vista comum facilita o nosso instinto de nós versus eles abaixar a guarda e começar a conversar como duas pessoas isso é isso é instintivo isso é automático a partir do momento que eu falo algo que você nós temos algo em comum eu baixo as minhas barreiras para começar a te ouvir com um pouco mais de abertura então primeiro ponto encontramos pô legal você é corintiano também ou você é não sou corintiano mas é isso mas então tudo bem tipo isso né você gosta de futebol também pô legal isso automaticamente porque nossa espécie é assim é um ótimo conselho nossa espécie é assim fale de coisas que você gosta e que sejam incomum ah putz você não gosta de rock and roll mas você gosta de música pô vamos falar sobre esse fenômeno música e depois você pode começar a entrar com muito mais facilidade nos assuntos mais espinhosos sabe na sua fala me lembrou muito eu e o marx a gente vira e mexe conversa quando a gente pega sei lá um uber um taxi alguma coisa como é engraçado conversar né com motoristas principalmente porque eles querem puxar aquelas conversas e sempre caem na política e a primeira coisa que a gente pensa é cara se eu falar mal de algum político eu já fecho aí começa o país tá ruim né é tá ruim então você começa a puxar essa proximidade de coisas que não estão indo até você ir desconstruindo e óbvio que você não vai mudar o voto de alguém em uma viagem de 15 minutos mas você deixa uma pulga atrás da orelha da pessoa e ela deixa uma pulga atrás da sua orelha que você fala é o que o Lucas falou né a gente fica se questionando a todo momento vamos agora falar do nosso disco de ouro com as nossas dicas que a última vez que o Beto e o Rafa vieram aqui eles tinham acabado de virar papais tava com pouco tempo de ver e assistir as coisas como que tá a vida agora é mais tranquila? é mais tranquila não é como era antes não é a melhor a gente já tacou ali a do Rafa tacou o Money Base já dorme bem mas é tudo isso que a gente faz então o que vocês tem de dicas pra nos dar? eu pensei no episódio de uma série de um cara chamado Darren Brown que vocês conhecem que a gente falou bastante sobre ele ele é um mentalista britânico que inaugurou a temática de trabalhar aspectos psicológicos na televisão no teatro usando o mentalismo um cara que inspirou muito a gente e tem um episódio dele que tá no YouTube não tem nenhuma outra rede pelo enquanto que chama Seance Seance é sessão como sessão espírita em francês então C-S-E-A-N-C-E e o que ele faz basicamente é um episódio de uma hora onde ele conduz uma sessão com um grupo de pessoas e pra essa discussão de ceticismo de olhar diferente de contrapor coisas que você acredita é muito legal de alguma maneira como tá construído e putz te pega por um viés mais emocional é muito legal muito legal mas é muito a pena é brilhante como que acha isso? no YouTube no YouTube coloquei tá esse ano faz 50 anos do Pouso na Lua do primeiro né da Apollo 11 e teve um documentário que saiu acho que há dois dias atrás dessa gravação de um cara que eu não conhecia é um diretor americano chamado Todd Douglas Miller que chama simplesmente Apollo 11 e eu já comprei porque eu não queria nem saber porque eu sou apaixonado pelas missões Apollo e até todo programa espacial americano eu sou meio fanático às vezes até demais e então já comprei o documentário e achei que ia ser mais aquela baboseira que eu tô acostumado e adoro os astronautas são massa e cara é um documentário que não tem narração nenhuma é praticamente do lançamento ou das horas anteriores ao lançamento da Saturno 5 da missão Apollo ao pouso e o retorno deles mas é assim o áudio é ambiente são as pessoas conversando são os astronautas dentro da cápsula batendo papo são a reação deles a primeira vez que eles estavam dando a volta na lua e são coisas que a gente tá acostumado a ver aquelas imagens que às vezes até nem são tão impressionantes porque há uma câmera que tava na base do módulo lunar e tal mas quando tem esse colorido a mais e é até legal colorido porque eles fizeram um tratamento na imagem muito legal meu é maravilhoso mas tem que gostar mas vale a pena pra celebrar isso e justificar o soco que o você fala os caras passaram por isso meu eles falam assim o batimento cardíaco do Neil Armstrong não tá tanto na hora do lançamento cara muito louco eles tem tudo isso essa telemetria toda aqueles computadores antigos de 1969 e tudo alta tecnologia mas os caras estavam lá e você pensar que eram engenheiros a média 26 anos naquela sala e os caras inventaram o foguete que chegou lá e cara é lindo é de chorar é maravilhoso da hora já vendeu pra mim a follow on seria a importância de falar que eu sou é ah então aproveita e vai assistir inconscientemente já que eu tô assim com esse poder de venda mas acho que é quem assistiu o sense do Darren Brown vai entender o que que eu e Beto resolvemos tentar fazer isso de um jeito diferente acho que até menos brilhante dá pra falar porque o Darren Brown é muito muito a nossa inspiração e ele é muito incrível mas o inconscientemente é um pouco esse jeito de botar umas pulgas atrás da orelha das pessoas de falar não é possível não tem outra explicação essas pessoas leem pensamento essas pessoas estão fazendo parte de um ritual esquisito mas cara como pode ser eles tem algo tem que ter como explicar isso e a gente não dá explicações mas deixa as pessoas com a pulga atrás da orelha então conscientemente muito bom eu queria indicar o livro que eu falei o andar do bêbado de Leonard Milodlov não sei como fala mas é bem bem bom tem até a versão pocket dele que ele fala sobre como pensar estatisticamente ele começa falando sobre a aleatoriedade da vida como que a aleatoriedade pode gerar padrões falsos e como que a gente pode utilizar a estatística pra realmente a gente tirar nossos vieses cara é muito legal muito didático muito didático mesmo até pra quem não é da academia daria pra se arriscar a ler de boa enfim andar do bêbado Leonard Milodlov é isso ótimo eu quero dar minha dica porque eu e o Max geralmente o Max rouba minhas dicas a minha já tá escrito na pauta a minha já tá no celular então tá aqui seguinte primeira dica que eu quero dar e não é porque o Rafa e o Beto estão aqui é o nosso episódio 42 mesmo que é o ilusionismo mágico e mentalismo acho que o nosso episódio de dois anos a gente tinha que listar quais foram os episódios que a gente mais gostou de gravar e esse foi um dos que eu citei eu de fato gostei muito muito de gravar esse episódio acho que a gente saiu eu e o Max sempre comentam um pouco nossa a gente tem que chamar o Rafa e o Beto de novo e eu confesso que a gente foi rolando um pouco no WhatsApp pra chamá-los mas é sempre um prazer estar aqui com vocês galera é muito muito legal mesmo então recomendo que vocês ouçam o nosso episódio 42 que tem a participação do Rafa e do Beto além disso essa dica acho que eu vou rolar no Max pra quem não sabe eu e o Max a gente mora junto já numa união estável há alguns anos e a gente esses dias comentaram com a gente que tem uma série nova na Netflix chamada Nosso Planeta o robô o cara de pau o cara de pau aí falaram ah essa série Nosso Planeta parece ser muito legal aí tava lá acho que é uma sexta-feira à noite em casa aí falaram vamos assistir aí cada um deitou num sofá e aí começou o episódio sem brincadeira ele é maravilhoso eu assisti 23 minutos só porque depois eu caí no sono mas ele era lindo demais e aí a gente parou de assistir exatamente por isso o Max e eu falaram assim cara a gente tá com muito sono a gente não tá aproveitando a beleza que esse documentário tem é foi daqueles dias que acorda às seis da manhã dá mil aulas volta gravou a gente saiu daqui da USP dez horas também mas e puro cansaço porque o episódio é muito bonito e já que o Arnone roubou minha dica eu vou roubar uma parte da fala o que eu gostei muito do episódio é que além dele ter essa pegada biológica da beleza da paisagem ele tem uma pegada também de falar olha tá vendo tudo isso isso aqui como é bonito a gente tá estragando tudo porque a gente não considera aquecimento global a gente não pensa nisso então isso é muito legal do episódio então a gente dá uma dica em público pode ser? pode ser então o nosso planeta Netflix e acho que a gente não chegou a comentar a gente falou muito do documentário mas o documentário que a gente citou o episódio inteiro chama A Terra é Plana ah sim é behind the curve mas em português é mas se você colocar A Terra é Plana e vale lembrar que os diretores produtores e tal ninguém é terra planista lá mas é legal que eles fazem um recorte que até certo ponto parece que eles são neutros na discussão eles estão mostrando algo e eu fiquei até curioso pra saber se os terra planistas assistem esse documentário se eles sentem sacaneados ou traídos eu não tenho certeza porque em alguns momentos parece que eles mostram aquilo com um olhar muito caridoso muito cuidadoso pelo menos sabe existe um cuidado pra não ficar só taxando esses caras de burros lunáticos então muito legal o documentário apesar de deixar às vezes um pouco incomodado com esse aspecto humano é muito escrachado é muito estereotipado a carência dessas pessoas e tudo mais que faz até a gente pensar em desmerecer de uma vez o argumento é óbvio mas as pessoas junto né os caras são os párias você tem mais uma dica eu vou completar a minha dica só então eu vou colocar a minha dica que na verdade acho que o Caramelo já deu essa dica em outro episódio eu vou ratificar que é pras pessoas assinarem o Nexo que é um jornal muito muito bom a gente usa muito pra fazer pesquisa eu uso muito pra ler uma série de coisas inclusive pras aulas e nos tempos que a gente vive acho que ter boa informação de conhecimento é essencial e é um jornal muito bem preparado inclusive os podcasts de Nova York onde a gente sempre troca ideias sobre principalmente o Durma com essa que é diário eu acho um trabalho sensacional não sei como é que eles conseguem fazer um trabalho usando áreas tão diferentes e sempre de muita qualidade então eu tô fazendo propaganda pras pessoas assinarem excelente patrocina nós Nexo bom Rafa, Beto queria aproveitar e agradecer a presença de vocês aqui de fato não é da boca pra fora o Marques pode comprovar na verdade o nosso grupo inteiro no Whatsapp a gente falou assim a gente vai gravar com o Rafa e o Beto a galera todo mundo quis vir então é um prazer recebê-los aqui espero que voltem mais vezes e não demore mais um ano pra gente chamar vocês é cara é uma honra também não é da boca pra fora a gente fica muito muito feliz estar aqui a gente é fã de vocês e cara a gente fica muito feliz quando recebe o convite e depois que a gente grava fica mais feliz ainda porque a gente vê o quão legal trocar essas ideias com vocês então obrigado de novo não acho que o que deixa bem claro essa fala é que a gente tá gravando há quanto tempo 1h50 1h50 na sexta-feira à noite e a gente parou mesmo tendo coisa pra falar porque falou cara a gente tem que voltar pra casa já são nove e pouco da noite na sexta-feira são nove e pouco da noite 8h30 tá cedo vamos para o segundo episódio bom, então é isso galera muito obrigado mesmo viu valeu da hora falou bom, então é isso galera bom, então é isso galera